Olhe tudo ao seu redor e veja a magia está no ar Entenda que a noite da lareira calorosa é o que é preciso pra você se alegrar E tudo tem no seu motivo, com uma história pra contar Dê um brinquedo, um abraço e a alegria vai chegar Às vezes o presente é grande, às vezes é menor Mas o principal motivo é sempre fazer alguém ficar melhor Há tantas coisas pra você fazer, como é que alguém pode querer Perder a noite da lareira calorosa é quando a felicidade encontra você E é tão bom fazer um brinde, é bom poder dançar Porque é brincando que se vive, sem ter hora pra parar É sempre bom ganhar presentes e não adianta negar Então todos vão ficar contentes e você vai gostar É sempre bom ganhar presentes e isso é tão legal Mas ficar com seus amigos é o que importa no final Mas ficar com seus amigos é o que importa no final Amizade é o que importa final Amizade é o que importa final